Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de copywriting rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 12. Outra maneira de você usar histórias para gerar mais vendas é você contando histórias de coisas que você não pode falar diretamente para o seu cliente. Como assim, Victor? Vamos supor que você está lidando com pessoas que tenham problemas de diabetes, sejam sedentárias, com pressão alta, etc. Você não pode chegar para ele e falar assim, se você não cuidar da sua diabetes, da sua pressão alta, você pode infartar, ter AVC, pode ficar cego, pode morrer. Acaba ficando muito pesado e acaba ficando um pouco exagerado, a pessoa às vezes não vai levar isso na boa, tá? Agora, se você conta a história de alguém que teve diabetes, ficou cego e morreu, que por conta da pressão alta descontrolada acabou tendo um AVC, e você conta histórias de outras pessoas, histórias de acontecimentos de famosos, histórias do mundo, com a frase central que você quer que o seu cliente entenda, você vai estar conseguindo mostrar para ele a mensagem que é relevante, nesse caso, olha, você pode morrer se você não cuidar, e ao mesmo tempo você não vai estar falando isso de uma maneira direta, então você vai estar entregando o que você precisa de uma forma muito mais branda, de uma forma muito mais aceitável, e isso vai tocar a pessoa, porque histórias tocam. Ele vai falar, putz, olha esse caso do cara de 50 anos, que tem a minha idade, que morreu e deixou a família em apuros, porque ele não cuidava da dieta e não fazia exercício. Ele vai se identificar com a história, você não vai precisar falar que é o caso dele. Ele vai se identificar automaticamente e isso já vai emocionar, e aí você vai conseguir, assim, persuadi-lo, sem falar diretamente com a pessoa, usando histórias, beleza? Então essa é a dica número 12, bora para a próxima, um forte abraço e até lá.